E aí galera, aqui é o Mauro Sanchoinho, pra quem não me conhece, hoje eu tô pra fazer uma isca artificial, um peixinho, um peixinho artificial, mas eu vou fazer de madeira, um pedacinho de caio bem seco, um bão, aquela peroba vermelha, peroba rosa, né? Essa daqui, ela chama de peroba fedida, né? Então ela é bem sequinha mesmo, sabe? Aí pra fazer o peixinho, pra nós ver se vai dar certo. Há uma isca artificial, que é bem caro comprar uma isquinha artificial, só que eu vou fazer ela com detalhinho diferente, sabe? Diferente da isquinha artificial, né? Uma isquinha aí boa, artificial, é dos meus pôr, ou mais, tem até demais. Então, vamos ver, vamos ao passo a passo. Valeu! Então, a nossa... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tá vendo galera ó essa parte aqui é para a hora que você puxar ele afunda lá mas como é de madeira a ele afunda mais então não precisa ser muito grande com essa partinha aqui ó ela 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 faz afundar quanto mais grande afunda mais é do mais fundo mais do meio da água né então tem que fazer meio pequeno porque ela é é madeira não é prático né que os que compram é prático é e e e e e Então galera, para dar um acabamento tem que passar uma lixinha, mas daí nós vem com a nossa serrinha para dar aquele efeito escama. Para trançar as escamas, você tem que ir de lá para cá, você faz para lá e para cá, você faz daqui para lá e depois daqui para cá. Galera, olha, aqui estava pronto, era só pintar, aí você colocava um anzol aqui, você pega um preguinho 12x12, você entorta ele, faz uma pontinha, prega, coloca aquele anzolzinho 3, um aqui no meio e um aqui na ponta, estava pronto. Aí você colocava na ponta aqui também o ganchinho para amarrar a linha, estava pronto. Depois era só pintar ele, uma cor brilhante que os peixes gostam, estava pronto. Só que eu vou fazer mais além, sabe? Diferentes daqui. Agora tem que cortar com a serrinha, eu podia cortar até com a maquita. E aí galera, olha, separei, está vendo? Eu separei ele, eu vou fazer daquele jeito, eu vou colocar pedaço de peixe aqui dentro, aí coloca vários tipos de peixe, né? Você vai pescar traíra, coloca lambari, você vai pescar pintado, você coloca tu vira, apesar de tu vira, cará, né? Cascudo, depende do que o peixe está pegando, entendeu? Ô galera, olha aqui, você pode deixar com uma grosinha, aquelas grosas de ferro, grosas de madeira mesmo, né? E se você não tem, aí você pode deixar com várias coisas, né? Ó, está vendo aqui, ó, com formão, está vendo formão? Você vai fazer uma abertura dentro, você vai fazer tipo uma barriga nele, entende? Um lugar de você colocar o pedacinho de peixe, os pedacinhos de peixe para ele ter cheiro. Daí ela vai ser uma isca artificial com cheiro, entendeu? Porque muitas vezes o peixe, o peixe predador, eles são vorais, né? Mas com cheiro é melhor, né? Dá para pescar mais, é tipo, né? Dá para pescar atraído e tal. Aí tem o cheiro também atraindo, entendeu? Porque você vai jogar, puxar, né? Puxar. E o cheiro, ela vai soltando. E a água é o maior condutor de cheiro, de barulho, né? Eu já gosto de fazer assim, ó, na maquita. Deixa aqui, ó. Vou fazer com segurança. Não faça igual eu fiz. Olha, cara, então esse risco aqui, ó, é onde vai passar o cabo de aço. Depois eu vou explicar. Aqui na barriguinha também, ó. E aí, galera, ó. É... Com cheiro, peixe... Com cheiro, né? Aí, galera, ó. Eu vou colocar esse anzol aqui mais grande. Eu passei o ganchinho, né? Aqui. Aí vocês vão passar aqui, que é um cabo de aço daqui. Aí, né, passa aqui, ó. E aí, retorna dentro dele aqui. Eu tô fazendo com esse anzol mais grande, porque é onde eu pesco lá, tem dourado até de 12 quilos, 18 quilos. Aí, você vai colocar aqui dentro, ó. Segundo aqui, tem que deixar meio curva, assim, ó. Né? 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 Pra poder... Entendeu? Olha lá, ó. Agora, né, pega aqui, ó. Esse é bem no limite mesmo. Tá, vai fechar. E esse daqui, aqui. Olha lá. Tem que ser bem no limite, né? Ó, tá vendo? É grande o anzol. O anzol douradão lá é grande pra arrebentar. Você sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos fazer isso daqui de abrir e fechar. Pra nós abrir e fechar, nós vamos fazer isso daqui, ó. Galera, um pedaço de arame desse daqui, você leva junto, ó. Pra você trocar a isca. Você... Você vai pescar muito com um pedacinho de arame assim. Aí você fecha ele. Entendeu? Aquele vãozinho aqui, ó. Vai servir pra encaixar aqui, ó. O arame, ó. Vai servir, né? Eu vou fechar só pra vocês verem. Pra fazer o outro também, que é bom fazer o outro. Ficou ele fechado. Meu alicate, ele tá meio ruinzinho. É bom aquele alicate já pra pescar mesmo. Ficou ele fechado. Aí nós vamos fazer o outro aqui, ó. Já coloquei ali. Pra nós fazer o outro aqui. Vai dois. Dois. Então agora eu vou abrir aqui, ó. Abre aí é bem simples. Aí eu vou Fazer um fechinho aqui Se você quiser colocar a rodaninha Você pode colocar Vamos colocar essa rodana Galera, olha aqui pra vocês verem A broquinha é bem fina Vocês vão passar ela aqui Aí galera Fiz vários furinhos Então Olha o pedacinho de peixe Tá vendo? Só que é aquela tilápia seca Eu até fiz um vídeo Tira pra seca Deita uns 20 anos Aí galera Então eu furei Pra não empreender aqui Pra não ficar dando trabalho Aí você prende um bem aqui Bem no pé E o outro bem no pezinho Aqui também Do outro anzol Aí você prende por dentro Pra não ficar enganchando Olha aqui galera Então você prende um na ponta Na cabecinha O outro aqui no pé E o outro aqui no finalzinho Pra ele não ficar Não ficar muito ruim Pra você colocar Aí você coloca o pedacinho O de peixe Aí você vem com o outro pedaço Aqui Olha lá Você coloca o peixe Se quiser Aí você vem com o outro aqui O pedacinho de arame Aqui Isso daqui vai ficar soltando cheiro Nossa Bastante tempo Tá vendo Agora não é pinta ele E tem cheiro Olha o cheiro O cheiro sai pra fora Você coloca um peixinho novo Fecheinho novo Rapaz Olha que belezinha Galera Olha aqui de volta Aqui ó Você pinta ele amarelo De volta Só Aí Nós vem No centro Com a tinta preta Galera ó Agora Agora nós pinta Vamos pintar de branco Só pensar Mas Dá muito trabalho Só que você vai ter uma coisa Super diferente Que é com cheiro É isca artificial Com isca Com Com pedaço de peixe Né Né Com Pedaço de peixe Vai ter cheiro Cheiro de peixe Então Atrai mais Aí galera Ó Eu já passei a primeira mão Tem que passar uma longa Galera Tá vendo isso daqui ó É purpurino Não tem mais grito 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 É o grito Grito loito É Viu Então Ó Aqui Você pega Porque ele é bem brilhoso Você vai pegar E fazer isso daqui ó Aí Ó Olha como que ficou Ó Então ele tem Ficou com brilho Né Tem brilho Depois Se tem um buraquinho tampado Ali Aqui embaixo Ele ficou Ele não é totalmente fechado Né Mas é bom Abrir os buraquinhos Né E Pra ficar Legal E Saiu bem o cheiro Olha lá Ó Dando pra ver o brilho Isso daqui no sol Nossa Ele brilha Né Tô escurindo aqui ó Brilha Brilha bem Tá aí Valeu Então esse é um peixinho Artificial Diferente Né Um peixinho artificial Diferente Aí É Que tem o Que Além dele parecer O peixinho Ficar brilhoso E tal Né Ele Ele tem cheiro Né Tem o cheiro Da isca Que o Predador Gosta Valeu Então A diferença É esta aí Que ele tem a O cheiro Tá aí O predador Que é aí Cúbio Porque na água É um condutor Bom condutor Né De Valeu Quem gostou Escreve no canal Paulo Sérgio De Vai Com